4 e CT, né? 4 e CT. 4 e CT. 4 e CT. Não tem ninguém. É a partida. Dallas Drink, bar, que é S14 e S2. Dallas Drink, bar, que é S14 e S2 ao vivo. No canal Sinuque do Recanto. É o canal Sinuque do Recanto, aqui. No canal Sinuque do Recanto, hein? Aqui. Dallas, S14 e S3 ao vivo. S2. Dallas Drink, bar, que é S14. ... ... ... ... ... Obrigado. Obrigado. Eu tô lembrando o Paraíba. É Pará e C3. Pará e C3. Catorze a C2. Pará e C3. Pará e C3. Pará e C3. C4. C4. E aí, a gente vai ganhar os dois. Agora é Diego e Lincoln.